Vamos falar agora sobre aquilo que aconteceu pelo Brasil e o mundo? Um minutinho, você fica por dentro de tudo, aqui ó, no JR23. Joga na tela. Na tarde da última segunda-feira, dia 23, a Força Aérea Brasileira lançou 6,5 toneladas de gêneros alimentícios em cumprimento à missão de apoio às ações interministeriais, visando o atendimento às comunidades de terra indígena e anumama em Roraima. Também foram lançadas 2 toneladas de medicamentos e produtos médicos básicos de primeira necessidade, tais como o soro, gás e seringas, dentre outros. Manifestantes e a polícia entraram em conflito novamente em Lima, capital do Peru. Milhares de pessoas protestam contra a destituição do presidente Pedro Castillo ocorrida em dezembro e por sua prisão por deter de sober o Congresso. A atual presidente peruana, Dina Boluat, pediu uma entrega aos manifestantes. Cerca de 50 pessoas já morreram desde que as manifestações começaram no mês passado. Os Estados Unidos vão enviar 31 tanques Ebrons para a Ucrânia e começar de imediato a treinar soldados ucranianos na utilização e manutenção dos equipamentos. Anunciou hoje o presidente Joe Biden, na sequência da decisão alemã de aprovar o envio do tanque Leopard 2 para a Ucrânia, após semanas de hesitação. Biden afirmou que a decisão mostra que os aliados estão unidos na frente de apoio à Ucrânia, ao contrário da fragmentação inspirada pela Rússia.